Para quem está esperando o grande cometa C2022E3ETF, ele já é possível de ser registrado com equipamentos astronômicos, usando telescópio ou câmeras profissionais, você consegue fazer grandes registros. Ele está afastado ainda, a máxima aproximação será no dia 1º de fevereiro, se vai ser visível a olho nu ou não, eu não tenho toda essa certeza, mas se for, ele vai ser um brilho difuso, então você tem que ir em locais afastados da cidade, locais escuros, onde não tem poluição luminosa. O correto, o mais legal seria se você tivesse pelo menos um binóculo em mãos, não precisa ser um telescópio não, mas um binóculo em mãos para fazer essa observação melhor. Quem não consegue ter a direção, orientação, pode baixar o aplicativo Stellarium, vou deixar o link aqui para vocês, Android e iOS, você pode baixar gratuitamente e ele mostra para você, acompanha ali o céu, em tempo real, você pode ver o horário, correto do seu estado, porque dependendo do local, do estado, local do país que você esteja, o fuso horário é diferente, então você tendo o aplicativo Stellarium na mão, é mais benefícios e ele mostra para você, calibrando ali o seu celular, ele mostra a direção correta, tá bom? Eu tentarei fazer live, acompanhar pelo canal, hoje que o tempo facilitou um pouquinho, hoje dia 21, 22, quer dizer, hoje dia 22 que o tempo facilitou um pouquinho, eu vou tentar fazer algum registro deste cometa, tá? Tem dúvidas? Deixe aqui no comentário, se não é inscrito, se inscreva no canal, segue nossas redes sociais, deixe seu like, comente, para que nós tenhamos um engajamento maior e os nossos trabalhos alcancem mais pessoas neste país e pelo mundo, ok? Um abraço a vocês e até mais!